Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch Blasters, White Dog Squad. Dancinha da vitória! Bom, como de costume, terminamos mais uma missão. Nada demais, nada relevante pra história. Não tem nada canônico nessa missão, nós só completamos ela, ganhamos algumas recompensas e só isso. Nada demais, eu não achei relevante mostrar ela em vídeo. Mas agora, talvez seja uma parte relevante de mostrar no jogo. Então, após conseguir dois Yo-Kais, um deles sendo o Kairin. É um Yo-Kai legal pra gente, eu gosto do Kairin. Ah, todo mundo está aqui bem na hora, suponho. O que foi? O que está acontecendo? Tem alguém lá embaixo que quer falar com vocês alguma coisa? Ela está tendo um certo problema. Por favor, vamos lá dar uma olhada. Tudo bem, ahm... Quem é? Uh! Aqui está ela, a nossa primeira cliente. Reth. Ahm... O que você quer com a gente? Vai! Abre a boca! Bem, eu tenho um amigo chamado Wiglin. Apenas amigo, sabe? Somos só amigos. Ele foi para a casa de banho e não voltou desde então. Ah, que casa de banho é essa que você está falando? É aquela em Blossom Highs. Springdale's Casa de Banho é o nome. Ah, gostei demais. Sinto muito, eu errei. Ahm... Já faz uma semana desde que ele esteve lá. Uou! Uma semana? Ah, mas que banho longo! Ah, isso parece estranho, não é? É, parece bem estranho de banho. Eu fui para o outro Blassers que eu conhecia pedindo ajuda. Mas nenhum deles quis ajudar, não é? Que terrível. Então, vocês são minha última esperança. Por favor, eu não tenho mais ninguém para pedir. Eu imploro, por favor, encontrem o Wiglin. Ele é só amigo, tá? Não se preocupe, minha donzela. Nós... Nós vamos... Pode contar conosco! Eu... Whisper... Eu irei... Eu irei encontrar o Wiglin para você. Você nem luta, Whisper. Tch! Ei! Isso foi desnecessário. Ei! Ahm, tanto faz. A casa de banho de Springdale em Blossom Heights é onde vocês deveriam começar a investigação. Levem a RIS com você para investigar também. Ok. E como vocês podem ver, eu estou com mil Oni Orbs que eu vou guardar para um próximo Yokai que nós podemos fazer fusão. Eu poderia simplesmente gastar tudo no D-Bunny agora, mas não vai ser assim que as coisas não funcionaram. Eu quero guardar para um Yokai que nós iremos conhecer logo mais, porque ele vai ser o nosso main da nossa equipe. Eu não sei se o D-Bunny vai ficar conosco até o fim, mas enfim, vamos deixar isso para depois. Vamos começar a missão atrás do... do carinha. Ahm, temos que levar a Rissom para a casa de banho e encontrar o Wiglin dos seus amigos. Tudo bem, não tem problema. Parece fácil. Eu espero. Pode deixar! Tchau, Blizzy! Ok, pessoal. Começou a nossa missão. O Wiglin deve estar em algum lugar, lá nas casas de banho. É, tá legal. Eu não vou focar muito no que você está falando, porque... Tem alguns Yokai para lutar aqui. Aparentemente você tem uma barra de vida. Você consegue morrer se eu falhar a nossa missão. Nossa, você toma dano, de fato. Tá, mas você é curada pelo Sandman, então... Eu não acho que isso vai ser muito difícil. Até porque nós estamos em um nível muito alto. Aliás, é, estamos em um nível alto comparado aos Yokais que são desse nível. Embora... Como posso dizer? Essa primeira parte seja fácil, a próxima não vai ser tão fácil assim. Como vocês podem ver, estamos lutando contra o Wiglin. Que... Era suposto dizer que nós deveríamos encontrar nessa... What the fuck? São cinco Wiglins! Ok. Eu aceito? Isso é bastante One Orbis para mim. Eu não vou reclamar. Mas... É, era suposto estarmos indo atrás desses Yokais. Meu Deus, tem muitos deles. Caramba, que legal! Era suposto irmos atrás desses Yokais e não lutando contra eles, mas... É, desde que vocês estarem me dando todas essas One Orbis, eu não tenho o que reclamar. Eu só vou aceitar, olha só. Ahm... Não vai ter mais nenhum... Não? Droga. Uh, what the fuck? Ok, talvez tenha mais um. E esse é dos grandes. Eu não sei quem é essa alga maria gigante. O que ele fez? Meu Deus! Toma cuidado de Banner. Como vocês estão vendo, a gente está dando bastante dano nele, né? Eu estou em um nível ridiculamente alto. Então... É. Essa primeira parte do nosso objetivo foi concluído. Ah, encontramos ele. O quê? Ah, o quê? Ah! Wiggling, você voltou ao normal. Ah. Missão cumprida! Voltei agora, tropa! E uma porta apareceu. Ok. Eu poderia simplesmente pegar mais One Orbis. Uh, tem uma coisa ali. Ah, é um Simenum. Tá bom, vamos usar um dos itens aqui. Só para pegar esse daqui. Eu não sei se vai ser muito útil para nós. Talvez seja para a próxima missão, mas... Né. Eu vou acabar me desfazendo dele. Ok. Aqui, conseguimos completar mais uma missão. Não é mais de mentir. Não foi muito difícil. Eu queria que continuasse para ter mais One Orbis. Conseguimos pra caramba. Embora eu quisesse mais. Sempre é bom ter mais, né? Ahn... Eu estou me preparando mentalmente para o que vai ser a próxima batalha, porque vocês podem não ter presenciado nenhuma dificuldade nessa série até agora, mas... E aí, o Egglin está vivo de novo. Estou tão feliz de ter você de volta ao normal. Com essa voz irritante. Com essa voz irritante. Muito obrigada, Blasters. Mas... Por que ele estava aumentando de número e ficando maior, né? Ahn... Ahn... Eu não me lembro... Essa foi a última coisa que eu ouvi. E eu perdi a memória do resto. Entendo. Então talvez aquele OK tenha alguma coisa a ver com a água. Ou tenha feito alguma coisa com a água. Para a casa de banho e checar isso tudo lá. Ah, então... Vamos logo lá, vai. Ahn... Pera aí... O que você está fazendo, Blizzy? Eu encontrei um novo aplicativo. Vocês querem... Eles querem experimentar? MetalSwap. Ok. É um aplicativo bem conveniente. Deixando você adicionar em o caso a sua equipe. Na verdade, é só um aplicativo de troca. Nada muito interessante. Eu não tenho amigos para trocar em o caso, então... Isso parece muito interessante. Eu sei, né? Blizzy, eu sinto muito, mas nós precisamos ir para a casa de banho agora. Ahn... É claro, eu amo. Então se cuidem. Não estou nem aí. Eu juro que eu vou ter que te demitir depois, Blizzy. Blizzy, mas só depois que você me der uma Chocobá. Porque eu não vou conseguir demitir a Blizzy. Eu jamais demitirei ela da minha equipe. Bom, essa é a nossa próxima missão. Derrotar o Sproenken. O Sproenken. É, não sei a pronúncia. Esse é o nosso primeiro boss de verdade aqui do Yo-Kai Watch Blasters. Que eu devo admitir. Senhoras e senhores, embora estejamos no nível alto... Esse boss vai ser bem difícil, então... Espero que a sorte esteja ao nosso lado. Parece que já encontramos o nosso primeiro vilão de nível boss. Um cara bem durão e bem grande. Que se vocês se lembram bem em Yo-Kai Watch, na série original... Ele deu um trabalhinho até que chato para nós. Porém, não vai chegar perto do trabalho que nós vamos ter contra ele de verdade aqui no Yo-Kai Watch Blasters. Então, eu já recomendo para vocês que antes de ir contra ele... Se vocês não estiverem em um nível muito alto, apenas procurem por itens de cura. Porque pode ser que vocês precisem... Se vocês falharem ou for a primeira vez vocês jogando contra esse boss em específico... Apenas procurem por itens de cura. Tenham os dois slots de itens cheios de itens de cura. Porque o Senna, nessa hora, ele não vai te ajudar em nada. Nove de healing não é nada. Então, eu vou procurar alguns itens de cura. Se eu encontrar, ótimo. Se não, paciência. Vou ter que dar um jeito na hora da luta. O que é muito legal aqui em Yo-Kai Watch Blasters. Porque você pode se virar na luta sem itens de cura. Desde que você consiga desviar das habilidades e atacar na hora certa. O que eu acho muito legal desse jogo. Exatamente por isso, o fato de você poder contar com a sua mecânica. Que, acredita ou não, não é um jogo de criança. Se você contar com esse tipo de coisa. Esse tipo de habilidade para poder desviar as habilidades. Saber a hora certa de atacar. Suas composições e tudo mais. Bom, isso só deixa o jogo mais interessante. E eu acho que vai ser muito legal de assistir essa boss fight. Vocês podem estar se perguntando se eu já estou no update do Moon Rabbit Crew. E não. Eu ainda não atualizei meu Yo-Kai Watch para o Moon Rabbit Crew. Porque... Porque não. No próximo vídeo, eu com certeza já trarei essa atualização para a série. Que, se vocês não estão muito cientes. Ela veio junto com o anúncio de Yo-Kai Watch 3. Aqui no ocidente. Vocês não fazem ideia. Foram quase 3 anos. Se não 3 anos. Esperando pelo lançamento de Yo-Kai Watch 3. Em inglês. E finalmente temos a nossa data para 2 de fevereiro. É 2 de fevereiro. É. É 2 de fevereiro. Eu não podia estar mais ansioso do que eu estou agora. Mas, deixando-se de lado. Estamos bem de frente ao boss. Que nós iremos enfrentar agora. Sprunk. Meu Deus. Os Yo-Kai já foram para lá. Não. Aqui não é um bom lugar para lutarmos. Eu só queria fazer uma cena dramática. E fugir depois. Corre, galera. Eu só quero um lugar aberto. Por favor. Me sigam. E ele está nos seguindo também. O que é bom. Oxê. Deixa eu matar esse Dimi logo. Ok. Conseguimos. Não. Nós não matamos o Yo-Kai. O Yo-Kai não pode morrer. O Yo-Kai só... É. Aqui é um bom lugar para lutarmos. É um local mais aberto. Não o ideal ainda. É um pouco fechado. Mas eu acho que dá para o gasto. Vamos tomar cuidado com essas habilidades dele. Que podem ser um pouquinho preocupantes. Se você não conseguir esquivar. Aí vai o Pork Drop. Ok. Estamos bem. Agora já tem meu Soul. Ultimamente. Já poderia ser uma bora para usá-lo. Então eu vou apenas... Vamos ao Fury. Beleza. Demos um bom dano. Nada de mais. É um dano que nós conseguiríamos dar facilmente com alguns auto-ataques. Mas ainda assim. Foi rápido. Isso que importa. Bom trabalho. Vocês estão aguardando muito bem. Oh shit. Deixa eu ver. Ok. Estamos bem. Nós estamos para a nossa vida inteira. Nenhum problema ainda. Ele já está quase com um terço de HP. O que é ótimo. Mas as contas vão ficar bem piores daqui para frente. Então toma cuidado de banho. Ok. Ele tomou o counter. Ele ainda não conseguiu nos dar um golpe sequer. Ok. Ele agora machucou um pouquinho o Squeak. Mas tanto faz. Eu não li para o Squeak. Eu nem sei quem é o Squeak. Eu não estou nem... Quem é que chamou esse estagiário para cá? Afinal de contas. Bom. Sem mais delongas. Vamos dar um fim. Ao Sprink. Ou pelo menos a sua primeira forma. Exatamente. Ele agora vai fugir. E... Acredita ou não. Ele dropa only orbs no caminho. Enquanto você ataca ele. O que é um ótimo. Um excelente jeito de conseguir experiência extra. Eu não recomendaria mais essa batalha. Eu provavelmente vou ficar farmando isso daqui bastante nesse modo. Quando eu pegar um nível um pouquinho mais alto de vencer ele rapidamente. Ele acabou de dropar uma orbs gigantesca. Eu tenho o meu solte. Mas eu vou soltar assim que ele for estunado de novo. Eu só preciso conseguir estunar ele. Você não precisa se importar com todas as only orbs que são dropadas por aí. Oh shit. Não. Volta aqui. Vocês não precisam se preocupar com todas as only orbs que são dropadas. Vale mais a pena você tentar estunar ele. Pegar as que estiverem no chão. E agora Palms of Fury. Vamos lá de banha. Nossa quanta only orb. Cara. Eu vou ficar milionário de experiência aqui. Eu amo ver toda essa only orb sendo explodida pra mim. Porque... Eu não sei cara. Eu adoro esse grind e tudo mais. Então ver tanto item assim sendo dropado facilmente pra mim. Torna as coisas muito mais atraentes de se ver. Parece que ele chegou à casa de banho, não é? Como eu disse, essa foi só a primeira forma dele. Ele tá ficando com frio. Então ele precisa de um banho. Foi isso que ele disse. Mas droga. Ele escapou e foi pra casa de banho. Atrás dele. Pegue ele. Dropa. Bom. Essa é a parte difícil daqui. Que se você não tiver a mecânica necessária pra poder desviar das habilidades. E fazer tudo na ordem certa. Ajudar a sua equipe de bando de idiotas. Que com certeza vão correr muitos riscos. Apenas. Tomem cuidado. E levem testes de cura. A batalha pode ficar muito difícil daqui pra frente. E bom. Agora sim começa a batalha contra o Sproak. Aquilo foi só um aquecimento. Que nós tínhamos que passar. Se quiséssemos alguma experiência extra. E eu devo admitir. Eu faria aquilo de novo. Mas agora sim. Estamos contra o verdadeiro boss. Esse cara vai dar trabalho. Se não soubermos como lutar contra ele. Por sorte nós sabemos. E eu tô escorregadinho. Então seria bom se eu desfizesse isso o mais rápido possível. Indo para a água. Mas bom. Eu só preciso dar dano nele. Então se tornar mais viável. Eu vou pra ela. Por enquanto eu não preciso me preocupar com isso. Tá legal. Vamos lá. Pronto. Agora que estamos na água. Eu perco esse efeito de sabão. E eu posso ficar menos escorregadinho. E voltar pra luta sem mais problemas. O único problema dessa batalha é. Esse aí. Quando ele vai pra água. Ele vai ficar muito. Mas muito furioso. Ao ponto de pegar fogo e a água virar lava. Ela fica tão quente. Que vira lava. Então nós temos que ativar essas coisinhas aqui. Pra poder jogar água. E apagar esse fogo. Então deixar ela mais fria. Agora aqui. Nós temos uma área. Onde podemos lutar. Sem muitas. Oh shit. Ah. Bom do fear. Num momento errado. Mas tudo bem. Ah droga. Eles esquivaram bastante. Não deu muito certo. Tudo bem. Nós estamos com uma boa situação de vida. Ninguém tomou muito dano ainda. E os que tomaram. Foram curados. E. Eu recomendo. Muito. Fortemente. Que vocês guardem o seu stun. Que seria o botão do Y. Pra poder usar sempre que ele estiver carregando alguma habilidade em área. Quando você consegue dar o stun. Meu Deus. Ele vai botar o fogo de novo. Eu vou tentar. Ah. Saiu daí. E. Ok. Eles saíram. Eles foram inteligentes o suficiente. A maioria das vezes. Quando eu lutei disso daqui na primeira vez. Os meus yokais da minha equipe. Eles ficavam lá na água. Até morrer. E eu tinha que entrar lá naquela porcaria. Pra ressuscitar eles. Bom. Vamos desfazer isso daqui do sabor de novo. E. Estamos indo bem. Vamos guardar mais uma vez o nosso Y. Pra poder tirar a habilidade dele. Como eu ia dizendo. O stun. Que é o seu Y. Ele cancela a habilidade. Então. Se ele estiver carregando alguma habilidade em área. Apenas use isso. E ele não vai conseguir. Agora é nossa chance. Perfeito. O Rod Bunny disse que você vai conseguir ir com o Spawn of Fury. Não. Não foi suficiente. Mas não tem problema. Ele tá zonzo. Então. Toma isso. Nossa. Nós conseguimos. Cara. E ele droppou uma orbe gigantesca. Uh. Essa foi. Uma ótima batalha. Devo dizer. Bem mais difícil do que da minha primeira vez jogando Busters. Mas. É. Pelo menos. Eu posso. Dar um jeito. Todos aqueles Wigglies ali. Dançando nessa banheira. É. Isso é um pouco estranho. Mas. O que vocês estão fazendo aí gente. Vocês tem que ir lá. Ajudar a sua amiga. Voltar pra ela. Ou é isso. Mas. É. Eu acho que eu posso aproveitar que estamos aqui. E dar um jeitinho na água. E agora sim. Podemos ir embora. Vamos dar o fora daqui. Porque eu não aguento mais essa água. Com vapor quente. É. Eu odeio isso. E bom. Assim nós concluímos mais uma missão. Se vocês gostaram dessa boss fight. Eu agradeço. Porque. É por isso que estamos aqui no Busters. Por boss fights. Eu. Eu não. Eu adoro as boss fights daqui. Eu já falei isso. Eu acho que já. Mas. É. É tão legal. Poder desviar das coisas. Com os yokais. E atacar eles. Com. Muita mecânica exigida. E tudo mais. Impressionante. Nós devotamos o Sprook. E. Aquele inimigo. Super poderoso. Aquele porco foi muneza. Ficarmos treinando mais sério. Não há nada que possa nos parar. Falou em disse. Ah cara. Eu amo o que eu avançou. Embora eu não consegui mais dublar ele. Como antes. Rhythm. Estou feliz que tudo deu certo para você. Eu também. Digo. Digo. É que. O que que aconteceu? Oh céus. Por que você está tão pálido? O que que aconteceu agora? Desembucha. Na verdade. Outro amigo meu. Não voltou da casa de banho. O que? O que? Mais um. Não é o Wiggly de novo. É. Ele não pode sair a por assim. Não. Na verdade. Dessa vez. Não é ele. Então quem é? Dessa vez. Eu temo que seja o. É o Stepa. Mais algas marinhas. Acorda esses caras. Ai meu Deus. E aí? E aí? E aí? E aí? Legenda por Sônia Ruberti